Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Quando Jesus se aproximava de Jericó Um cego estava sentado à beira do caminho Pedindo esbolas Ouvindo a multidão passar Ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali Então o cego gritou Jesus filho de Davi Tem piedade de mim As pessoas que iam na frente Mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda Filho de Davi Tem piedade de mim Jesus parou E mandou que levassem o cego até ele Quando o cego chegou perto Jesus perguntou O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu Senhor Eu quero enxergar de novo Jesus disse Enxerga pois de novo A tua fé te salvou No mesmo instante O cego começou a ver de novo E seguia Jesus Glorificando a Deus Vendo isso Todo o povo deu louvores a Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caros irmãos e irmãs Que nos acompanhem Pela TV Imaculada Neste início de semana Nesta segunda-feira Nós somos motivados A buscar sempre a luz divina Para guiar nossos passos Sabendo que o mundo Nos põe desafios Temos a primeira leitura Do livro dos Macabeus Que mostra tempos difíceis Para o povo de Israel Onde a fé é provada Onde muitos desistem E pela crueldade do rei E de seus comandantes Passam a perseguir o povo Proibindo-lhes seguir a aliança Temer a Deus E as normas Que a religião lhes recomendava Para que fossem seguidos Outros deuses E sobretudo Respeitar o rei Que se tornou um deus E que tinha poder de vida Sobre os seus comandados Muitos de Israel Tiveram a perseverança Enfrentando todas essas perseguições Seguindo com fidelidade A palavra de Deus Seus ensinamentos Não se deixando levar Nem pelas ameaças Nem pelo medo Mas perseverando Na fidelidade Aos mandamentos de Deus A palavra de Deus É o grande desafio Da humanidade De cada um de nós Cristãos Nos tempos de hoje Que de forma bem diferente Mas desvelada O cristão é perseguido A fé É tentado a desviar-se Do caminho De muitas formas Seguindo os prazeres do mundo As ofertas encantadoras do mundo Que não são da fé Aqueles que Verdadeiramente Querem seguir O Senhor Encontram O conforto Naquele que é Senhor Da luz e da vida Assim nos mostra o evangelho De alguém que já tinha visto a luz E que encontra Naquele que Move multidões De fato A luz Que chama a atenção Ele tem um problema Ele não Enxerga mais Ele gostaria Deseja ardentemente Ver Ele crê Que Jesus É o filho De Davi É aquele que foi Anunciado Que foi Previsto Para estar No meio de Israel Ele não o seguia Porque não enxergava Mas tinha uma fé Talvez mais forte Do que aqueles Que estavam seguindo A Jesus E esta fé Lhe concedeu A graça De ver Novamente Portanto Ele já tinha Feito a experiência Da luz Ele com certeza Alguma doença Tinha tirado A visão Mas a fé Naquele que Veio da parte De Deus Lhe dá A graça De ver Ver novamente Mas ele não Apenas vê Fisicamente Jesus Ou as pessoas Mas consegue Ver Realmente Além da pessoa De Jesus O filho De Deus O poder Que Deus Manifesta Através Do filho E passa A segui-lo Esta fé É um desafio Para todos nós Hoje Nós acreditamos Mas nem tanto Não tão forte Muitos milagres Que pedimos A Deus Talvez Porque não temos Fé suficiente Pedimos mal Como o próprio Jesus diz Pedimos e não Acreditamos Por isso Não merecemos Não somos dignos Destas graças Mas hoje Queremos Até nesta novena Nossa Senhora das Graças Que diz Que ela tem Muitas graças Para intermediar E Distribuir Mas que as pessoas Não pedem As graças Portanto Tenhamos Muita fé Especialmente Os doentes Que precisam Da ajuda Precisam Do alívio Nos sofrimentos Precisam Enxergar Para além Da doença E vir A presença De Deus A força De Deus E as pessoas Que fazem o bem Que cuidam E possam Cultivar Um caminho Que os leve De fato Cada vez mais Em comunhão Com aquilo Que veio Da parte Do Pai Manifestar Que Deus É Pai Envia até O próprio Filho Para que Aprendamos Viver essa comunhão E ver A grandeza Do amor De Deus Partilado De muitas formas Até nós E que Através da fé Possamos ver Nos pequenos sinais A presença De Jesus O Salvador No sinal Extraordinário Da Eucaristia Que celebramos Agora Queremos Sentir Mais do que Ver Sentir A graça E o poder De Deus No meio De nós Permitir que Deus Entre em nosso Ar E que A nossa vocação Ao seguimento Seja iluminada Pela graça Maior De Deus E que Deus Estando presente Em Jesus Na palavra Na palavra Na Eucaristia Alimente O vigor Da nossa fé O melhor A fraqueza Que se torne vigor E enfrentemos Sempre os desafios Que enfrentamos Cada dia Especialmente Aqueles que Destroem A fé E que nunca Percamos A luz Da vida Luz do caminho Especialmente Hoje Queremos rezar Pelas pessoas Que tem Limitações Na visão E que possam Ser iluminadas E abençoadas E que reconquistem A graça De poder ver Ver a beleza Da criação Lembremos Que estamos Sendo conduzidos Neste período Em preparação Já a finalização Do ano litúrgico Que depois Continuamente Iremos Preparar-nos Para a chegada Do Salvador Para que nós Entendamos Que a grandeza De Deus Manifestada Pela palavra De Deus E foi Apocalipse Pessoal Que Lucas Foi nos mostrando Na semana Que passou Que possamos Fazer a experiência Do encontro Pleno e perfeito Com o Salvador Que a graça De Deus Atue em cada um De nós E sejamos Cada vez mais Visíveis Aos olhos De Deus E possamos Ver a Deus Cada vez mais Para manifestá-lo E testemunhá-lo As pessoas Confiando Neste amor E nesta visão divina Continuamos Celebrando O mistério Da fé Que está No meio De nós E ele Nos acompanha Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Dirigimos Agora Com fé e confiança As nossas preces Ao Senhor Seja louvado seja O que é O que é O que é Que é Legenda Adriana Zanotto